A autonomia da madeira nas últimas quatro décadas deveria ter representado um avanço significativo nas condições de vida dos madeirenses. Infelizmente não foi bem assim. O enriquecimento de alguns poucos contrasta com o empobrecimento contínuo de uma ampla maioria. O modelo económico que nos tem guiado nestas últimas quatro décadas foi implementado e foi gizado pelo Partido Social-Democrata. Para o bom e para o mau o PSD é o responsável por aquilo que somos hoje. Só houve um governo ou uma cor de governo nesta região. E para o bom e para o mau o PSD é o responsável. Mas se por um lado deixarmos de estar sujeitos ao jogo político da centralidade do terreiro do Paço, passamos a estar sujeitos ao jogo político do PSD da quinta regia. E, valvidos 40 anos, senhoras e senhores deputados, há uma questão que se tem que colocar. O que é que melhoramos significativamente. Depois de um volume de obras públicas altamente implementadas e financiadas por fundos comunitários e da República e também pelo esforço financeiro dos madeirenses, tivemos um modelo que se esgotou economicamente falando. Temos hoje a saúde que depende de nós, num Estado a precisar de facto de um check-up profundo. Temos a educação como está e basta olharmos para os rankings para percebermos que a diferenciação positiva que temos de poder decidir, de poder tomar nas nossas mãos esses destinos, não significaram necessariamente uma melhoria. Temos a componente fiscal que alguns até reivindiquem que seja independente do todo nacional, que nos deveria permitir criar condições positivas e objetivas para guindar a nossa economia para outros patamares, está diferente. Está diferente e está diferente para pior, apesar de termos essa autonomia e essas prerrogativas. Quer isto dizer que a autonomia é, sem dúvida, e foi e será um processo importante para a região, mas o conceito de autonomia e o conceito de políticas que lhes têm estado subjacentes tem de ser necessariamente revisto, se quisermos avançar. Muito obrigado.